Mais um dia aqui na comunidade, e hoje é um dia muito especial. Oi, Dona Maria. Hoje eu acordei e decidi que eu vou realizar o meu sonho. Quero montar um espaço aqui na comunidade Dona Ivone, onde fica o nosso posto médico. Pra atividades com as crianças que não têm muita oportunidade. Ih, meu parceirinho, dá um sorriso lá pra câmera. É um espaço pra crianças aqui, com o nosso amiguinho. Oi, doutora. É que a Antônia falou que o senhor tava me esperando aqui. Ainda bem que você chegou na vitória. Olha, eu não quero ser invasivo, mas me preocupo muito com você quando você sai na noite. Mas você já está de volta. Isso é o que importa. O senhor não se caça de ver o Daniel falar, não é? Não. Fiz uma cópia de DVD pra eu colocar no laptop e ver e rever. Ele é tão feliz se eu estivesse com o meu pai. Mandei entregar o piano lá na comunidade. Diz que foi uma alegria só. Ai, que bom, que bom. O doutor, eles já estão precisando, né? E deve ser caro, eles não iam conseguir um tão cedo, né? Estou pensando em ir à festa lá na comunidade. Jura, doutor? Nossa, que bom. Que bom. Acho que o Daniel... Enfim, eu sei que o senhor não acredita nisso, mas... O espírito do Daniel vai ficar muito feliz. É. Se eu for mesmo, eu quero que você vá comigo, Vitória. Eu, doutor, lá... É lá na comunidade, né? Faço questão. Ué, mas o que foi? Você me incentivou tanto a ir a essa festa, agora você está parecendo nada entusiasmada. Achei que você fosse gostar de ver o projeto do seu amigo. Não, doutor, não. Claro que eu vou gostar. Ah, mas não parece. Eu... Eu estou animada, doutor. Eu estou animada. O Daniel, ele... Ele ia ficar feliz, mas é que o senhor... Enfim, o senhor me pegou de surpresa. Ótimo. Então, vamos juntos à festa. E você disse que o espírito do Daniel vai estar lá. Assim ele fica duplamente feliz. É. Não é? É. Vai mesmo, doutor. Então, olha, eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Ah, Vitória, espera. Eu estava dando uma olhada nos papéis que o Gilmar trouxe, que foi para fazer a inscrição no seu curso e vi seu aniversário até próximo, não é? É, na semana que vem. Ótimo. Vamos comemorar. Como você quiser. Ah, não, doutor. Eu acho que... Eu nunca tive festa de aniversário direito. Só quando eu era pequena. Assim, mas também nem lembro. Não precisa se preocupar, não. Mas então vamos fazer uma festa de aniversário para você. Vamos comemorar. Ou como você quiser. Você pensa. Pensa nisso. Depois nós conversamos. Obrigada, doutor. Mas olha, não precisa se preocupar, não. Mesmo. De verdade. Não, não estou preocupado. Eu estou feliz em comemorar o seu aniversário. Eu quero que você se sinta feliz também. Tá, eu estou feliz. Ótimo. Obrigada, doutor. Então, boa noite. Boa noite. Licença. Mas desde que minha mãe morreu, ele mudou tanto. Ele se trancou no mundo inteiro, ficou mais rude. Não sei o que aconteceu. Eu era muito pequeno, mas eu lembro do meu pai e da minha mãe brigarem tanto. Acho que tanto protecionismo para cima de mim é isso. É medo de me perder também. Mas eu vou viver muito ainda, pai. Vou viver para sempre. Clarinha dormiu. Ela vai se dar bem na prova. Está bem afiada. Mas graças a você. Valeu a força, viu, Matheus? Imagina, tuas ordens. Você sabe disso. Bom, mas eu vou deixar você em paz. Depois você me dá a notícia sobre a prova da Clara. Tá? Mas você vai sair assim? Não quer um suco, uma água? Sério? Ué, aceito. Tudo para ficar mais um pouco com você. Matheusinho, seria melhor se tu não falasse assim comigo. Se eu não falasse ou se eu não sentisse, Dalva? Porque, ó, eu posso até não falar. Mas sentir, não me peço, é impossível.